Oi, menina! Os cartazes lá no alto! Os cartazes lá no alto! Os cartazes lá no alto! Certo? Agora, a gente tem uma missão. A missão é fazer todo mundo abaixar e todo mundo pular. Vamos nessa? Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, eles pula todo mundo no chão. Todo mundo no chão. Isso, perfeito, no chão. É o nosso sinal, todo mundo vai pular junto, beleza? Todo mundo vai pular junto. Todo mundo vai pular junto. Calma? É o nosso sinal. Bandei no chão. Sai! Adrenalizou o teu coração, menina bonita, que eu toquei na minha mão. Adrenalizou o teu coração, menina bonita, que eu toquei na minha mão. Sai do céu! Adrenalizou o teu coração, menina bonita, que eu toquei na minha mão. Adrenalizou o teu coração, menina bonita, que eu toquei na minha mão. E aí E aí E aí E aí Qual é? E aí Oh! I u sojo! E aí E aí E aí